Olha, esse fim de tarde na Adessoa tá maravilhoso. Vocês viram a mesa de doces? Que linda! Ana Abelha, você que é responsável por essa mesa maravilhosa, que delícia! É isso mesmo, é com todo prazer que a gente tá aqui com a Sofia, né, na Adessoa mais uma vez. Aliás, você foi quem fez os doces do casamento dela, que foi um sucesso em São Paulo, na Adaslu, e a mesa fez um grande sucesso, né? Que bacana! Graças a Deus, nós trabalhamos com muito carinho, com muita dedicação, nossos doces são artesanais, trabalhamos durante a semana, criamos doces diferentes, porque afinal de contas é um perfil de um público diferenciado, que a Sofia levou até o terraço da Adaslu, né? Então a gente criou muita coisa bacana. Você tem um site, algum contato pras pessoas? Temos sim, nosso site é www.anabelha.com.br e o nosso telefone é 11-3522-8081. Don't you know I still believe in you, yes I do We've just got to find the strength to pull us through So fed up of all these lonely nights Olha, o lançamento da coleção Outono e Inverno da Dessoa, aliás, um preview, como a Sofia falou, foi embalado aqui pelo DJ Felipe Venâncio. Beleza! A altura das roupas que são belíssimas, um DJ aí renomado também, que aliás, desculpa, eu falei, você é um dos pioneiros, aí ele me deu uma aula sobre a sua área de DJ. Legal, queria que você contasse pra eles também, que é muito interessante. É, não, é que assim, essa coisa do DJ que ficava nos anos 70 escondido no canto, tinha uma janelinha estreitinha só, pra você só ver o que que tava acontecendo, É, cada vez mais isso tá mudando, já mudou bastante, né, você vê, sei lá, quando você vê um programa na Globo, por exemplo, no meio do domingo passar atores globais tocando como DJs, assim, você vê como é que o negócio vai parar cada vez mais longe. E, e essa coisa da gente virar um maestro que orquestra a emoção das pessoas, migrou mesmo, essa coisa cresceu bastante, né. E eu falei que você era pioneiro, você é pioneiro de uma geração, né, você falou que antes da sua geração já tiveram outras três, conta pra gente. Eu acho que a minha geração, eu coloco, foi a hora que os DJs underground saíram do buraco, saíram do bueiro, e a mesma geração que segmentou, Então os DJs meio que tocavam de tudo, não como num casamento, mas assim, é, modernos, sons modernos, mas num segmento que era meio determinado pela hora da festa, assim. E eu acho que foi uma coincidência que juntou, uma coincidência que aconteceu de alguns DJs escolherem ritmos específicos, Porque assim, só pra você imaginar, as lojas de disco, elas não traziam na ordem que os ritmos foram surgindo. Então o cara quando trazia uma caixa com 40 discos, vinha 40 discos de tudo. Vinha 10 de tecno, 20 de house, sei lá o que, de hip hop, e aí o cara gostava daquilo tudo, aquilo tudo era uma novidade pra ele, então ele encaixava dentro da programação da noite a ordem de o que ia tocar o que. Só que chegou uma hora que, por exemplo, de meia-noite às duas, que era a house, por exemplo, as pessoas estavam coladas no teto. E depois deu a hora do outro estilo, o pessoal dava aquela matada. Esvaziava a pista. Esvaziava a pista. Então eu decidi seguir um caminho, outros DJs da minha época, o Mau Mau, o Mark, o DJ Mark, e aí todo mundo foi seguindo um caminho e se especializando. E aí tá no que tá hoje em dia, eu acho que hoje tá muito democrático, a música ela digitalizou, hoje eu gosto dessa ideia, porque as pessoas sabem do que tá tocando de uma certa forma, elas já conhecem, não é estranho, você não tá tocando uma música e a pessoa, nossa, o que que é isso? Não, eles já são meio familiarizados, isso faz o trabalho dar um pouco pra frente. E o teu estilo qual é? Eu toco house. House Music foi a primeira variação de música eletrônica, que veio depois da disco. Só pro público entender, o telespectador entender, música eletrônica, a música é feita por um DJ. Antes, na disco, a música era feita por uma banda, então você tinha baixista, baterista, guitarrista, Earth in the Empire, quantos eram? 18, eu acho, músicas no palco. A música eletrônica foi uma música feita no início dos anos 80, em 1933, por DJs sentados atrás de uma mesa com teclados e estritizadores. Então, a outra mudança é que ela não foi feita pro estádio, agora ela tá sendo feita pro estádio, mas na época ela foi feita pra tocar numa disco com a luz piscando, globo de espelho, fumaça, sirene, então a ideia inicial já era fazer dançar, então eu acho que foi um pouco mais centrado, um pouco mais focado. E a house foi a primeira música eletrônica na ordem das 500, hoje agora a gente não tem nem mais como, agora a gente tá falando, alguma deve tá sendo criada em algum lugar aí do mundo. Beleza, que beleza. Felipe Fernandes, parabéns aí pelo seu trabalho, pela tua história e ser espelho pra muita gente que tá iniciando nessa área, isso é bacana. É, isso é bom. Parabéns. A gente se vê na pista. Música 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 Música